Hora de falar de bicho mania por aqui, nem preciso dizer, né gente? Tô rodeada hoje por eles que são clientes assíduos da bicho mania e que graças a Deus tem muita saúde, estão sempre impecáveis, sempre cheirosos porque a bicho mania é uma clínica veterinária que além de se preocupar com a beleza dos nossos animais se preocupa principalmente com a saúde, tendo especialista para todas as áreas a gente leva lá e não se preocupa com nada e eu que sou uma cachorreira de plantão, eu posso dizer pra vocês que eu não me preocupo com nada porque sempre que eles vão pro banho uma vez por semana o pessoal lá do banho, se vê alguma normalidade, alguma coisa que acha que não tá indo muito bem avisa, eles já fazem a consulta e eles já vêm 100% as vacinas eles também tomam lá e não dá pra esquecer que mesmo em tempos de pandemia tem que deixar as vacinas em dia, dos nossos bichinhos, não é? porque elas são necessárias pra eles terem uma vida super saudável e além disso, na bicho mania a gente encontra tudo o que precisa pro nosso pet desde a roupinha até aquela ração especial tem toda a parte de farmácia também e profissionais maravilhosos a bicho mania tem plantão 24 horas pra gente, pra nossa tranquilidade e fica ali na Dom Pedro II com a esquina com a Cristóvão Colombo com o estacionamento com o estacionamento